Fala aí galera, aqui é o Enfário, e galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Never Alone, galera, já passo logo o vídeo, vocês deixem, só lá de mostrar se vocês gostam de Never Alone, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estamos aqui, como vocês podem ver, eu meio que achei um jeito para eu conseguir chegar do outro lado, tive que pensar um pouco, claro, então vamos lá, pei, raposinha, vamos lá, vamos controlar os espíritos, pei, ok, boa, boleadeira, vai, eu escolho você, pei, perfeito. Vamos lá, eu consigo de boa, mas ela não, ela é grande, então como é, o que a gente faz? A ti! Pera aí, nossa, foi para o lado errado, menino, a ti, perfeito, agora sim. Raposa não consegue alcançar esse problema. Meu Deus, de novo, cheio de água. Agora alcança, mas não precisa mais, né, em tese. Raposinha, tudo está vivo, sabedoria antiga, beleza? Vamos lá? Agora eu consigo passar, né? Agora eu consigo. Feito, não perde o fôlego, não, velho. Não perde, não, não perde, não. Eu juro que vi alguma coisa se mexendo bem ali atrás, galera. Eu tô, eu tô ficando doido, paranoico, porque eu juro que eu vi algo lá, se mexendo. Agora eu também tô vendo, mas acho que é uma alga. Movimento. Alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu explorar. Não, galera, acho que... Tá ficando muito perigoso. Acho que... Vamos subir, eu preciso de ar, velho. Eu preciso de muito ar. Nem sei se eu preciso, mas... Não vamos arriscar, né? Ah, entendi. Fica aí, raposa. Eu preciso de fazer um jeito de parar essa cachoeira aí. Então vamos ter que descer, eu acho. Ou será que você consegue dar uma de Naruto aí, raposinho? Vamos ver. Tá conseguindo, beleza. Aqui, mais uma cachoeira. E aí? Ok. Ok. Beleza. Ah, não. Meu Deus. Oh, não. Beleza. Fica agarrada. Não, agarra. Peraí, deixa eu mandar ela agarrar direito. Agarrou? Agora agarrou. Vambora. Dá uma de Naruto, raposinho. Eu sei que você consegue. Eu já vi você fazendo isso antes. Sobe. E a dela não tá conseguindo subir. Algo de errado não está certo. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Agora sim. Agora sim. Pay. Oh, yes. Agora sim. Beleza. Vamos lá. Pressione a minha pra continuar. Vambora. Famira. Amor. Amor. O que é isso? A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. Beleza Alright Foi meio hard, né Mas tudo bem A gente tá chegando na aldeia costeira Espero que não apareça aquele urso polar de novo Né Tudo bem, vamo lá Jumps 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 Beleza Ultra jumps Beleza Agora sim, vamo lá Jumps Jumps Ok, isso também foi Isso foi abandonado Que nem a aldeia Nossa aldeia A aldeia da menina Vamos lá Será que a raposa consegue desse pulo acrobático Bora testar Ela consegue fazer isso aqui Será que isso vai fazer o peso descer Aê Entendi Gangorra Na verdade não é bem gangorra Mas É sobrepeso Então Yes Beleza Sei lá Beleza Beleza Ah, a escala Ela sobe Ela sobe Beleza Subiu Raposa Passou por baixo O É O O Yes Entendi Vamos A Vamos ajudar a raposinha Yes Vamos lá Beleza 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 Desça A posinha A posinha fica só sentadinha Taxi Yes Beleza Essa arquitetura é bem avançada Digo, parece Porque Não esperava que uma jaula Conseguisse mover uma plataforma Yes Perfeccion Vamos lá Aurora Boreal Vamos lá Vamos lá Beleza Meu Deus É meio assustadora Aurora Boreal Meu Deus A Aurora Come a gente Aurora é do mal Meu Deus Nope Thanks God Essa Aurora É assustadora Meu Deus Mais Aurora Boreal Beleza Meu Deus Quase galera Por muito pouco Que ela nos pegou De novo Oh yes Perfeccion Por muito pouco Que ela não consegue Ae Não Não Dá pra subir Pela Pela corda Smart move Meu Deus Aurora Aurora Me deu um assusto Agora Sai Beleza Ok Não tinha muita função Ter subido Era só uma corujinha Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Valeu a pena Descobrimos mais com isso Beleza Uma dessas caixas Uma dessas caixas Perfeito Raposa Sai daqui Vamos lá Pay Pay Run 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 Ok Será que você consegue arrastar a senhorinha? Não 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 concede Ok Então Aqui Derruba Ok Escala Sobe 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 Perfeito Aurora 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 É assustadora Não Não é pra se descer Você fica aqui mesmo Empurra Eu não consigo nem empurrar Tem alguma coisa boteando aqui Então a gente empurra daqui É deve ser isso É deve ser isso A raposa talvez consiga então Empurrar Eu não sabia Meu Deus Como assim Pay Pay Agora sim Ha ha Meagles Brr Beleza Descemos Deixa a câmera ver Deixa a câmera puxar Pra eu ver o que eu tô fazendo Raposinha Recomendaria altamente você se retirar daqui Então vamos lá Empurrando Ok Boom Meu Deus Foi muito Por pouco Galera Eu tomei Mó susto Foi por muito Pouco Galera Vocês viram Quão perto que ela passou de mim Meu Deus Galera Aê Ela se jogou Mano A raposa se jogou Não A raposinha A raposinha se jogou Galera Raposa tá com muito medo Eu também Senhora raposa Não se preocupe Ok Se preocupe Correção Beleza Não Tem duas auroras Meu Deus Galera Quanta aurora boreal tem Eu tô confuso Ah Ainda bem Que fui daqui Vamos lá Não 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 Raposa Não Sempre me cede Raposa Fica comigo Raposa Fica comigo Fica grudada Comigo Beleza Não Meu Deus Combo breaker O que foi isso Galera Eu sinto burro Ok This is acceptable Perfeito Hum Sei lá Mas bom galera Então Deu vai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Na descrição Desse like Favorito Compartilha com vocês Famigares Amigos Colegas Todo mundo de vocês Acho que vai gostar Nosso canal E nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu Nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não recebendo avisos Novos vídeos Basta se clicar no zinho Que está lá no botão Inscrito na página Pensa para o canal Assim você verá o avisou Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau